No dia 10 de agosto, o Sete Lagoas será palco do 10º Encontro Regional do Boi da Manta, promovido pela Associação Cultural Boi da Manta, com recursos do Fundo Estadual de Cultura. O evento terá início às 9 da manhã no Quintal Boi da Manta e se estenderá até a Praça Tiradentes. A programação contará com apresentações de diversos grupos de Boi da Manta, incluindo o Boi Rosado de Contagem, Boi da Manta Torado de Esmeralda, Boi da Manta de Lagoa Santa e Boi da Manta de Sete Lagoas. Além disso, haverá performances do grupo O Cirandado, a Carroça Teatral e a Junta de Congado Viva a Boa União. Às 3 da tarde, os grupos participarão de um cortejo em direção à Praça Tiradentes, onde a Carroça Teatral encenará a peça O Alto do Boi da Manta. De repente, o Milagre da Ressurreição, encerrando o encontro que acontece aí, então, nesse mês.